Bora ver, vamos ver. Eu ainda não vi. Nossa senhora. É isso que a gente quer. Tank reset, isso. É isso que a gente quer. Reseta o ranking. Aham. Ó, vai dar. Tá, isso aqui é o que a gente quer também. A arma de Jade lá. Não sei se a gente quer tanto, mas... Ok. Caralho, vai ter um novo elo. O nome do elo é Champion. Ai, que lindo esse rosa, roxo. Mas ele é o mais alto de todos? Ai, que lindo. Espera, como é que é? Não entendi nada. Meu Deus, eu tenho um cu no meio do mapa. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso aqui nessa buraca. Caralho. Caralho. Meu Deus, pera. A skin mística é dela. Meu Deus, olha essa skin, peraí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, que skin linda. Puta que pariu. Meu Deus. Que skin foda. Meu Deus, ele é de miojo. Cara, que skin foda. Ai, que lindas. Gente, que lindas. Olha que skin linda. Ai, que skin linda, gente. Meu Deus do céu. Ai, que linda. Ela é rosinha. Ai, gente, eu amei esse skin dela. Meu Deus, a Lisa aí, ó. O Reinhardt rosa. Mostrar essa skin pra Lisa, ela vai adorar jogar Reinhardt. Meu Deus dos olhos. Gente, que skin linda. Gente, que skin diferente. Caralho, que skin diferente. New Hero Mastery, gauntlet. O que é isso? Defend the tower together. Meu Deus, é um time. Que da hora. Ô, isso aqui é da hora? Isso é muito da hora. Pra você conseguir pegar ranking nesses bagulhos em time. Que da hora. Que da hora. Não. 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 Meu Deus. Azinha. Eu não... Não. Não. Meu Deus, eu amei a skin dele. Meu Deus, a pintura no rosto. O moletomzinho. Meu Deus, ele tá muito lindo. O que é isso? Eles estão falando que a ranquete tá desbalanceada? Ele só tá branco? Amiga, ele tá branco? Eu não acho que ele tá branco, não. Ele tá branco? Não sei, não acho que ele tá branco, não. Ele era bem mais escuro, acho. Não sei, não lembro. Não, aqui eles são basicamente... Isso aqui deve ser um normal game, né? Mas se isso aqui for ranquete, eles estão basicamente dizendo que é tudo desbalanceado. Não é dia 20? Não é dia 20? Não é dia 20? Fudeu. Nossa, fudeu. Fudeu. Mostra o passe? o passe. Mas aonde que eu vou mostrar o passe? O que é isso? O que é aquilo? Mano, essa skin da Moira. Caralho, velho, a gente mordeu a língua, né? A gente queimou a língua dizendo que a Moira só tinha skin feia. Caio, caio, bop, bop? Ah, eu nunca vi. Eu nunca assisti. É collab com o anime? Ah, da hora é collab com o anime, mas eu nunca vi. Nunca vi, não. Ah, da hora. Fazer mais collab é o foco. Da hora, mas eu nunca vi. Gente, essa skin da Moira. O que é isso, cara? Que bagulho absurdo. Que coisa surreal, cara. Tipo... Mano... Essas que é muito bonita. Essas que é muito bonita. Mas é muito bonita. Não é pouco, não. Essa skin é muito bonita. Muito, muito, muito. Ponto final. Essa skin também tá muito da hora. Muito bonita. A skin da Akrico também eu achei muito fofa. Olha, muito lindinha a skin dela. Ela tem quase o meu cabelo, né? Essa skin do Reinhardt também ficou muito bonita. Tem que mostrar essa skin pra Liz. A skin tá muito linda. É, a skin da Diva tá bonitinha também. Essa skin do Life Weaver. Fora do normal. Fora do normal. Ah, eu gostei da skin do Reaper também. Eu achei muito bonita a skin do Reaper. A blusa dele... Eu queria essa blusa pra mim. É, sim, sim. É um Recaller. Não, essa skin da Moira... Ai, mano. Eu gostei muito do... Desse símbolo do nome do novo elo, né? Que é o Champion. Tá, mas esse elo entra onde? É, dia de skin dos namorados. Dia dos namorados. Esse elo aqui, ele vai entrar onde? Entre o Top 500 e o outro? Ah, tá. Então, eu não sei. Eu não sei se precisava desse elo. Porque, tipo assim, não tinha fila no jogo, né? Pra essa galera de elo mais alto. Eu não sei se precisava. Mas se eles fizeram, algo tem. Pode ter fila em outros lugares. Porque, né? A gente joga aqui. Mas não tinha fila, né? Mas agora o que a gente faz com o 13 de fevereiro? Não sei. Não sei. Porque... Dia 13 de fevereiro também tem um Bannishers. E eu queria muito jogar esse jogo. Não sei se eu passo esse jogo pro dia 14. E eu jogo Overwatch dia 13 o dia inteiro. Não sei. Não sei, não. E eu acho que eu vou conseguir aqui do Helldivers. A gente vai jogar amanhã. Mas não sei. Não sei o que eu vou fazer, não. Mas é isso. Eu vou decidir o que eu vou fazer. Essa colab aqui... Pera aí. Essa colab aqui... Achei interessante. É da hora. Quanto mais colab, melhor. Mas eu nunca vi um anime. Então... Tudo faz como tudo fez. Muito obrigada, Leozão. Pelo Prime. Seria muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. Notou de jogo do nada?